SINCERA SOMBRA Que vi na rabeira do olhar Me faz, me vai, me acordar Disfarço um falso sozinho Que eu sou, que eu sei O quanto deixei de andar Quanto lugar e sombra Assim deslizará Perseguindo teu corpo Não está, não tento mais Não quero mais Água pra beber Vem bem que uma noite não é nada E tu não percebes, minha amada Não olhas em volta Não vejo Iyeru, aê 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 a Sincera sombra que sou Que vigia de longe meus pés Um passo, um gesto, um caminho Eu já sei, tu não sabes quem é Será que é tarde demais O que vi na rabeira do olhar Me faz dormir e vai me acordar Disfarça um falso sozinho Que eu sou, que eu sei O quanto deixei de andar Quanto lugar e sombra assim deslizará Perseguindo teu corpo e não está Não tento mais, não quero mais Água pra beber Vê bem que uma noite não é nada E tu não percebes, minha amada Não olhas em volta, não vê Vê bem que uma noite não é nada 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 Vê bem que uma noite não é nada